Escola é muito bom, muito bom para mim e para nós, entendeu? Muito bom. Haiti é aqui em Peru. Tudo de bom para mim. Porque a gente que fica na rua fala diferente. Escola é diferente, mas escola é melhor. Quando eu falo diferente, é melhor. A gente trabalha com comunidades muito carentes aqui na região. E a gente atende um coletivo muito grande, principalmente, de haitianos, de alunos haitianos. A princípio, quando eu fiz o curso com vocês, a gente tinha por volta de quatro, cinco haitianos. E hoje, no final de quase 2017, nós estamos com quase 200 alunos matriculados. Eu sei que quando eu entrava numa sala com 50 haitianos, eu sentia um frio na barriga. E trazer para o currículo do CIEJA a questão do aprendizado da língua portuguesa para os migrantes, para os imigrantes haitianos, foi um desafio muito grande. Foi bem difícil esse começo para entender o que eles estavam procurando. Muitos já têm escolarização, então o que eles pretendem é realmente o ensino da língua. Muitas palavras... Eu descobri que tem gente que fala na rua que não passou. Que é professor, professora... Ensina-nos muito bem. Fala bem conosco e reagir bem conosco também. Gosta a nós, né? É... só isso. Tá bom. Obrigado! Fala é só! A gente precisa de dinheiro para ganhar a vida, para mandar para a família também. Quando você não tem o domínio da língua no país que você vai, no caso o Brasil, o português, você encontra muitas barreiras para o mercado de trabalho. Tem que chamar o pleto, porque aqui no Brasil não pode falar. Tem que chamar assim. Já falei com o chefe do trabalho, já falei com o diretor, ele falou, não pode. O pato, quando ela estava fazendo, ele queria mandar ela embora para a justa causa, porque ele queria que ela assinasse sempre advertências. E eu estava dizendo para ela, não assine. Você fez o que ele estava fazendo? Não, então não assine. Então nunca vai ser uma frutização como a era, antigamente, como a gente sabia daquela coisa cartilhesca. Babé, babé, babou, isso não tem o menor sentido. Então tem a ver com o contexto. Você vai na escola, você fala bem. Graças a escola, graças a escola, seja em Perú. Sabe falar criouro, sabe falar francês, e agora vai aprender português. Agora eles não são mais os imigrantes, eles não são mais os haitianos. Eles são alunos da rede municipal de São Paulo, e isso é muito importante. Quando a minha professora me ensinou, eu me sento orgulhoso. Entendeu? Eu me sento orgulhoso, porque fica bom para mim. É porque agora eu falo um pouco o português melhor. Entendeu? Entendeu? Salud, saludo. Obrigado.